Ele herdou um super casarão e vizinhos barra pesada. Alguém quer as minhas terras ao ponto de me matar por isso. Chad Chase, um cara cheio de disfarces, disposto a defender o que é seu. É, o teu bigode tá engraçado. Ele caiu, não é verdade? Flat Vive, festival de férias nesta sexta, depois de Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Verde